E aí, galera, eu sou o Pequeno Nero, uma cena da English Experience com a nossa vigésima terceira aula do nosso curso de Reading and Writing, nosso curso de deitura e interpretação de texto. E como você já deve ter percebido, realmente nós progredimos e agora estamos chegando em textos mais complexos. Mas, just relax, apenas relaxe aí, porque você vai aprender cada vez mais em um processo de um passo de cada vez. Não vamos atropelar nada. Por isso, eu recomendo, caso você não tenha visto as aulas anteriores, também assista essas aulas, porque elas são uma sequência, né? Os textos foram ficando mais complexos de pouquinho a pouquinho. Então, talvez, se você não tem muita base de inglês e caiu aqui nesse vídeo do nada, assista as aulas anteriores que você vai perceber que você vai evoluir junto com os vídeos. Lembrando também que você tem PDF e MP3 pra você poder baixar tudo gratuitamente. Não precisa fazer Pix. Aliás, se você quiser fazer, você pode fazer. Não, brincadeira, não precisa fazer Pix. E aí, é só você clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo. Você vai ser direcionado para o meu site. Lá no meu site, você vai conseguir baixar PDF, MP3, tudo isso que você tá vendo aqui na tela. Mas, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Beleza, pessoal. Eu dei zoom aqui na tela pra facilitar porque muita gente assiste pelo celular. Então, bora começar a fazer a leitura aí. Some of us, alguns de nós, only hear about crime, apenas escuta sobre crime, on the TV, na TV, or, ou... On the radio. On the radio. Hoje em dia nem tanto, porque as pessoas escutam tanto o rádio, né? Mas hoje seria mais da internet. Ok, thankfully, então, graças a Deus, que bom, it doesn't affect. Isso não afeta our, não afeta nossa... Entire lives. A nossa vida inteira, a nossa vida por completo. Ou seja, ouvir essas notícias de crimes não afetam tanto assim as nossas vidas. Ok, eu vou dar pausa aqui porque a cada linha ele tá dando uma pausa, né? Mas vamos lá. However, contudo, apesar disso... For other people, para outras pessoas, things, like drugs, coisas como drogas, vandalism, vandalismo, and shoplift, become... Shoplift é aquele roubo de supermercado, de loja, sabe? Que a pessoa tenta pegar escondido, assim? Então, aquele roubinho... É roubo, né? Mas que a pessoa tenta fazer isso despistadamente, sem ser pego, né? Become... Se tornam... Become... Part of their everyday existence. Part of their everyday existence. Então, a parte da sua vida diária, da existência da sua vida diária. Uma tradução mais natural seria a parte da sua vida diária, né? Então, esse tipo de roubo... Às vezes a pessoa trabalha numa loja, no supermercado, e toda hora ela vê alguém roubando. Então, isso se torna parte da vida diária dela, tá bom? Bora continuar aqui? Father Gregory Boyle was working with young criminals in Los Angeles, in the US, in 1988. Father Gregory Boyle was working with young criminals. Então, assim, o father, nesse caso aqui é padre, tá? Não é o pai que a gente conhece, não. É o padre, Gregory, was working, estava trabalhando com young criminals, jovens criminosos, em Los Angeles, in the US, em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1988, em 1988. In 1988, when one day he had an idea to help them. When one day, quando, em um dia, he had an idea. Ele teve uma ideia to help them, para ajudá-los. Ajudar quem? Os criminosos. He saw, ele viu, ou, né, a gente pode traduzir como ele percebeu, that they didn't want to be criminals. Que eles não queriam ser criminosos, né? Aqueles jovens ali, eles não queriam ser criminosos. Eles estavam cometendo crimes, porque eles acreditavam que a vida não tinha nada para oferecer a eles, para oferecê-los. Então, meio que eles tinham perdido a esperança, então eles cometiam um crime mesmo. Father Greg, as he's better known, realized that they needed a good occupation. Ok. Father Greg, o padre Greg, as he's better known, como ele é mais conhecido, realized that they needed, ele se deu conta que eles precisavam a good occupation, que eles precisavam de um bom trabalho, uma boa ocupação. Occupation, something that could give them hope. Something that could give them hope. Alguma coisa que pudesse dar a eles esperança. Hope. That's how Homeboy Industries was born. That's how Homeboy Industries was born. That's how. Então, a gente pode traduzir como foi assim que as indústrias Homeboy, que é o nome da indústria, was born, nasceu. The organization offers work and educational courses to young criminals. Ok. The organization offers work and educational courses. Então, a organização, essa indústria is Homeboy, oferece trabalho e cursos educacionais. Criminals and produce... To young criminals, para jovens criminosos. Produces food for its cafe and food store. And produces food for its cafe. E produz comida para o seu café and food store. E lojas de comida. Ou seja, produz comida, alimentos, para serem vendidos em suas cafeterias, em suas lojas de comida mesmo. Mecearias, podemos traduzir dessa forma com essa ideia. It also prints logos on clothes. Ok. It also prints logos on clothes. E eles também imprimem logos em roupas. Clothes. The food is delicious and the clothes look great. The food is delicious. A comida é deliciosa and the clothes look great. E as roupas parecem incríveis. Ótimas. Great. But they aren't the best thing about Homeboy Industries. But they aren't the best thing about Homeboy Industries. Mas isso não são as melhores coisas sobre as indústrias Homeboy. Industries. The best thing is the people. Então, the best thing, a melhor coisa, is the people, é as pessoas. Bora mudar aqui, vamos lá por cima de novo, tá? O próximo parágrafo. Eric was living in a car when he heard about Homeboy Industries. Ó, Eric was living in a car. Então, Eric, que é o personagem aí do texto, estava vivendo em um carro when he heard, quando ele escutou, about Homeboy Industries, sobre as indústrias Homeboy. The teenager never had a real home and was often a victim of crime. The teenager, o adolescente, never had a real home. Nunca teve uma casa, um lar de verdade. And was often a victim of crime. E era frequentemente uma vítima do crime. Crime. Now, Eric works in the education department of Homeboy Industries. And is finally living in his own apartment. Now, Eric works in the education department of Homeboy Industries. Então, agora, o Eric trabalha no departamento de educação das indústrias Homeboy. And is finally living in his own apartment. Está finalmente vivendo, morando no seu próprio apartamento. Will discovered crime at a young age. Will discovered crime at a young age. Aqui já é um outro personagem. O Will descobriu o crime em sua juventude. At a young age, seria juventude. Na sua idade mais jovem, a gente traduz como juventude. Age. Although Father Greg offered to help him when he was 12 years old. Although Father Greg, apesar de que o padre Greg offered to help him, ofereceu ajudá-lo when he was 12 years old, quando ele tinha 12 anos de idade. 12 years old. Will didn't want his help. Will didn't want his help. Will didn't want his help. O Will não quis a sua idade. Então, quando ele tinha 12 anos, o padre tentou ajudá-lo, mas ele não quis a ajuda naquela época. He later realized that he needed it when he was 25. Ok. He later realized, ele mais tarde percebeu, that he needed it, que ele precisava disso, ou se lhe dar ajuda, when he was 25, quando ele tinha 25 anos. Hoje, atualmente, hoje, Will teaches writing at Homeboy Industries. Então, Will ensina a escrever nas indústrias Homeboy and helps young criminals to escape violence. E ajuda jovens criminosos a escaparem da violência. Also, a father, também um pai, ou seja, ele já é um pai, né, Will. He's proud to give his family. Ele está orgulhoso por dar à sua família, à família dele, a better life than he had. Uma vida melhor do que aquela que ele teve. Homeboy Industries is sometimes the last place for young criminals. Homeboy Industries, então as indústrias Homeboy, is sometimes the last place for young criminals. É algumas vezes o último lugar para jovens criminosos. Criminals. It gives them hope for a better future. It gives them hope for a better future. Ele dá a eles esperança para um futuro melhor. With the help of Father Greg, they learn that they too have a place in this world. With the help of Father Greg, com a ajuda do Padre Greg, they learn that they too. Eles aprendem que eles também have a place in this world. Tem um lugar neste mundo. Beleza, pessoal. Então, essa é a parte da nossa leitura e interpretação do texto. E agora, o que a gente vai fazer, então, são as atividades. Bora descer um pouquinho aqui. Exercício 1. Deixa eu descer até onde eu consigo ir aqui. Beleza. O 1 aqui, ó. Read the text, match the sentence, how? Então, você vai ler o texto, você vai... Você vai dar match nas sentenças, né? Você tem metade uma sentença em cima e a outra metade embaixo. Então, você tem que dar o match, né? Combinar uma sequência, uma frase com a outra. Então, dê pause agora no vídeo e busque responder essas perguntas aí. Se for necessário, leia o texto novamente. Caso contrário, só dê play quando você voltar a responder tudo isso daí. Vamos lá. Número 1. Qual que é a resposta da 1? É a letra D, pessoal. Humboi Industries helps people when they have lost hope. Quando eles perderam a esperança. Lembrando que não é exatamente a frase que é um texto. Por isso que é interpretação. É a ideia que está querendo ser dita. Ó. Father Gregory Boyle. Esse vai com qual letra? Com a letra C. Father Gregory Boyle started Humboi Industries. Então, começou as indústrias Humboi. Número 3. Humboi Industries makes food and clothes for the public. Letra A. E o primeiro A é o Some People, que era o exemplo, né? Já estava feito. Beleza? Então, esse é o exercício de compreensão de texto. Leitura e compreensão. Bora fazer o segundo exercício, então, que é o seguinte. Então, leia o texto de novo e responda as perguntas. Já tem uma feita aí como exemplo. Vamos fazer a primeira, que é a seguinte. What can young criminals do at Humboi Industries? Então, o que os jovens criminosos conseguem fazer, podem fazer na Humboi Industries? Bem, they can work and do educational course. Na verdade, courses. Então, eles podem trabalhar e fazer cursos educacionais. Ok? Número 2. Why was Eric living in a car when... Deixa eu ver isso aqui. When he heard about Humboi Industries. Por que o Eric estava vendendo um carro quando ele ouviu falar sobre as indústrias Humboi? Bem, because he didn't have a home. Porque ele não tinha uma casa, não tinha um lar. Então, ele morava. Isso é muito comum nos Estados Unidos, né? Eles pedem casa e tal. E vão morar num carro, naqueles trailerzinhos. Enfim, é muito comum. Tem até uns estacionamentos só daqueles trailers para as pessoas morarem. Triste isso. Número 3. Where does Eric live now? Onde o Eric mora agora? He lives in his own apartment. Agora, ele tem o seu próprio apartamento e ele mora no seu próprio apartamento. Beleza? Bora para o 4, então. Número 4. Vamos subir aqui, ó. 4. When did Will go to Father Greg to help? Então, quando que o Will foi para o Padre Greg por ajuda? Quando ele buscou a ajuda do Padre Greg, né? Essa seria uma tradução mais natural. Ó. He went when he was 25. Então, ele foi buscar ajuda quando ele tinha 25 anos de idade. Número 5. Who does he want to give a better life to? Para quem ele quer dar uma vida melhor? Para quem o Will quer dar uma vida melhor? Ele quer dar to his family. Ele quer dar para a família dele o futuro melhor. Beleza, pessoal? Então, esses aqui são os exercícios dois, tá? Para leitura e interpretação. E agora, o último exercício é o writing. Que é de você produzir um texto, produzir um parado. Vamos ver o que eles estão pedindo aqui para a gente fazer. Ó. Put the events into the correct order. Então, coloque os eventos nas ordens corretas, que são esses eventos que estão aqui embaixo. More than one option is possible. Então, mais do que uma opção é possível, né? Put some of the verbs into the past. Coloque alguns verbos no passado. And write a story with the events. Então, escreva uma história com os eventos. Você coloca os eventos em ordem. E aí, com base nessa sequência de eventos, você vai escrever uma história. Lembrando que vai estar no passado, porque pediu provocar os verbos no passado. Lembre-se de usar expressões de tempo, como mês passado, de repente, finalmente. Also use when and while to describe things that take place at the same time. Também lembre-se de usar when e while, quando e enquanto isso, né? Para descrever coisas que aconteceram no mesmo momento, tá? Então, quando eu tinha sete anos de idade, eu fui para a escola. Ou eu estava indo para a escola quando um carro me atropelou, por exemplo. Entende? Com essa ideia. Aqui os eventos são, ó. She works in the homeboy in the street's cafe. Então, ela trabalha nas indústrias homeboy de café. Lembrando que você tem que colocar no passado. Então, she works it. Ela trabalhou. She lot lifts people. Ou, she shop lifts mugs. Então, ela rouba pessoa ou ela rouba canecas. Aqui, Lisa loses her mom. A Lisa perdeu a sua mãe. He offers her work at homeboy industries. Então, ele oferece o seu trabalho nas indústrias homeboy. She feels sad or she feels no hope. Então, ela se sente triste ou ela se sente sem esperança? She has an apartment. Ela tem um apartamento. Ou, she has friends. Ou, ela tem amigos. Amigos, amigas. Father Greg meets her. Então, o padre Greg a encontrou ou a conheceu, né? A pessoa, no caso. She has nowhere to live. Ela não tem lugar para viver. Então, aqui a gente sabe o seguinte. Que a gente vai contar uma historinha da Lisa. Lisa é o número 1, tá vendo? Lisa loses her mom. Lisa perde sua mãe. Você vai colocar no passado, né? Lisa lost her mom. E aí, você vai escrever um parágrafo parecido com esse que ele falou sobre as pessoas, tá vendo? Ele falou sobre o Eric. Ele falou o narrador, né? O Eric falou sobre o eu. Você vai seguir essa linha de pensamento aí. Só que agora, você vai falar sobre a Lisa. E esses são os acontecimentos que aconteceram na vida dela. Beleza, pessoal? Então, é isso. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe esse like baroto aí no vídeo. E se prepara, porque a gente ainda tem mais algumas muitas aulas aí pela frente. Beleza? Fui. Até o nosso próximo vídeo. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho